A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais do mês de março de 2024 somou R$ 190,611 bilhões. Em relação ao mesmo período do ano passado, representa um aumento real descontado à inflação de 7,22%. E para comentar esse resultado, eu converso agora com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, o Auditor Federal Claudemir Malaquias. Doutor Malaquias, quais são os fatores que explicam esse resultado do mês de março? No mês de março, a arrecadação dos tributos federais foi impulsionada pelo desempenho da atividade econômica majoritariamente. Mas nós também tivemos alguns fatores fora da economia, entre eles a última parcela da tributação dos fundos exclusivos, a tributação do estoque, que veio em torno de R$ 3,3 bilhões. Nós estamos tendo, nesse início do ano, nos primeiros meses, um desempenho muito satisfatório também da massa salarial. Isso está empurrando para cima a contribuição previdenciária e o imposto de renda na fonte sobre rendimentos do trabalho. E, por fim, também interferiu agora, no resultado do mês de março, a reoneração dos combustíveis, que nós iniciamos no início do ano e agora os combustíveis estão sendo tributados às alíquotas normais. Isso, então, representa um grande impulso na arrecadação. O senhor falou dos combustíveis, tem uma relação ali com o PIS e a COFINS, que teve um resultado expressivo nessa arrecadação. O que a gente pode dizer, para além dos combustíveis, em relação ao PIS e a COFINS? Ambos os tributos, tanto o PIS quanto a COFINS, insirem sobre o faturamento, ou seja, sobre a venda das empresas. E como as taxas de consumo estão crescentes, conforme a gente divulgou, a medida pela PMC do IBGE, algo em torno de 5% em relação ao ano anterior, é um crescimento bastante significativo. E esse crescimento reflete no crescimento da base do tributo PIS e COFINS. Então, sempre que as empresas faturam mais, a arrecadação do PIS e COFINS tende a crescer. Em relação ao acumulado do ano, de janeiro a março de 2024, o resultado também foi satisfatório, somando aí R$ 657 bilhões na arrecadação, o que representa também um aumento real descontado, a inflação de 8,36%. O que a gente pode dizer em relação a esse acumulado do ano? Em relação ao desempenho dos três primeiros meses do ano, na comparação com o resultado de 2023, nós tivemos um ganho de arrecadação. O desempenho do Imposto de Renda e da Contribuição Social veio um pouco abaixo, algo em torno de 2,3%. Isso porque nós tivemos o efeito das commodities que carregou para 2023 e nós tivemos uma base muito elevada. Hoje nós podemos dizer que estamos voltando ao patamar normal da arrecadação com as commodities com preços mais comportados. Mesmo assim, o resultado é satisfatório em relação a 2023. Muito obrigada pela entrevista e se você quiser acompanhar na íntegra essa coletiva, também é possível assistir por aqui, pela TV Receita.